Está muito calor. A temperatura chega aos 35 graus. Não há quem aguente. Além de ventiladores e ar-condicionado ligados no máximo, muitos matonenses procuram outros meios prazerosos para se refrescar. E com este calor que está de matar, nada melhor do que uma bela piscina para se refrescar. E muitos matonenses optam em vir aqui, no complexo do Caju, que tem uma bela estrutura aquática. Olha, na verdade o Caju é aberto para toda a população, né? Então pra frequentar a piscina a gente faz a carteirinha das pessoas interessadas, né? Tem que trazer duas fotos 3x4, o RG, e um comprovando endereço. Aí faz o exame médico e já pode começar a frequentar. Então é gratuito, não tem nenhum custo para a população, e é aberto a todas as pessoas de Matão. No calor, além de se refrescar, é importante também se hidratar com muita água e sucos. E é isso que faz o Francisco. O calor está tremendo, né? Está muito quente. Então é... a vida é a base de suco, água e piscina, né? Para refrescar o corpo, o calor, né? Que está grande demais. E a garotada está adorando o calor. É uma ótima oportunidade para eles caírem na água e curtir a piscina. Ah, muito bom e muito gostoso, né? Faz tempo que eu não nado. Nas piscinas do Caju, toda a estrutura é oferecida para as pessoas. Segurança, limpeza e higiene. E fique atento, a partir do dia 20 vai começar um novo horário de funcionamento especial para o verão. Inclusive a gente está com um horário especial de verão agora, que começa no dia 20. A piscina vai ser aberta das 9 da manhã até as 8 da noite. Então a gente também tem os bombeiros que ficam aqui, salvar a vida, né? Então tem toda a segurança e toda a estrutura para atender todas as famílias matonenses. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho